O caso de hoje se passa em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde uma menina de 18 anos foi o centro de um caso misterioso e com pouquíssima informação publicada e até mesmo encontrada sobre o que de fato aconteceu. E ainda hoje, apesar de oficialmente ter um desfecho que gerou polêmica, para muitos ainda permanece como não solucionado. Esse roteiro é baseado em vídeos e notícias sobre o assunto. Desde já pedimos o seu like e que você compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar do tipo de conteúdo que postamos aqui no canal. Se tiver, claro, alguma informação relevante ao caso, entre em contato com as autoridades. Hoje, vamos conhecer o caso Mirella Gomes. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Essa história aconteceu em 2018 em Pelotas, na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade que na época tinha 341 mil habitantes, um pouco mais que isso. E é lá que fica a Universidade Federal de Pelotas. Nessa universidade, entre os cursos, existe o curso de nutrição. Onde há pouco mais de um ano, estudava Mirella Pinto da Mota Gomes, de então 18 anos na época. E que nesse curso já estava no terceiro semestre. Uma menina que, segundo amigos e familiares, é definida como uma moça bonita, muito reservada, muito comprometida com o que se propunha a fazer. Uma mulher dedicada aos estudos, o seu pai conta que ela é do tipo que ia fazer uma prova mesmo com chuva, ou se estivesse muito doente. E sempre foi assim desde os tempos do ensino fundamental e ensino médio. E às vezes cobrava muito de si mesmo. Sempre muito caseira e quieta. E de acordo com matérias sobre o caso, ela teve na vida também momentos com crises de depressão. Ela morava com seus pais e a sua irmã gêmea, Mariana, com quem estudava na mesma faculdade, apesar de aparentemente serem cursos diferentes. Desde pequena, elas sempre se deram muito bem. E a Mirella, pelo que eu pude pesquisar, nunca teve grandes desentendimentos com sua família. Nenhuma briga do tipo de ficar sem se falar, ou que a deixasse com vontade de em algum momento sair de casa devido a qualquer desentendimento. Ou seja, apesar de já ter vivido momentos de depressão, isso não tinha relação aparentemente com problemas familiares. Não existem informações que digam que problemas em casa poderiam ser talvez um gatilho para iniciar uma vontade da Mirella viver longe de casa. E isso é importante ser levantado em casos de desaparecimento. Sobre desaparecimentos em si, de um modo geral, uma matéria comenta um levantamento do número de pessoas desaparecidas aquele ano em Pelotas. Cerca de pelo menos 11 pessoas por mês sumiam, onde as autoridades revelam que a grande maioria tinha problemas pessoais com alguém da família, desde desentendimentos até problemas de maus tratos. Mas apesar desse grande número, alguns casos são mais misteriosos, porque não demonstram motivo aparente para acontecerem, como é o caso de hoje. Sabendo esse contexto geral, podemos focar um pouco mais na história em si. Não existem tantas informações publicadas sobre o caso. A maior parte das notícias apenas replica o que os grandes portais publicaram na época. O fato é que no ano de 2018, a Mirella na faculdade estava indo tão bem que ela tinha recentemente sido aprovada para prestar monitoria. Que seria assim, em um resumo, agir como uma professora. Não oficialmente, mas em uma matéria específica, passando o que aprendeu sobre aquilo para novos estudantes. E apesar de tímida, ela parecia estar gostando bastante de fazer aquilo. Amigas dela contam que inclusive ela já estava comentando sobre novos projetos que ela queria iniciar referente ao seu curso para ajudá-la ainda mais no seu desempenho. Ela, como uma pessoa dedicada e comprometida, sequer atrasava para chegar na universidade. Quem sempre a levava junto com a irmã, inclusive, era o seu pai, que as deixava no portão da faculdade e mais tarde lhe buscava as duas que sempre o esperavam lá na frente. Quando foi no dia 28 de julho de 2018, pela manhã, todos da família da Mirella seguiam sua rotina normalmente, acordaram cedo, tomaram café juntos, conversaram um pouco e logo as meninas se aprontaram para irem para a faculdade. Como sempre, o pai iria deixá-las na entrada. E assim foi feito. Elas chegaram lá por volta das 8 da manhã. Essa universidade fica no bairro do Fragata. Pelo menos esse campus, que é o campus de medicina, fica lá. O pai foi embora para fazer as coisas que ele precisava fazer e a Mariana diz que entrou para a faculdade e teria visto a Mirella ir também na direção do corredor que dava acesso à faculdade. A manhã passou e nada estranho aparentemente aconteceu naquele horário. Porém, quando foi meio dia, que seria o horário combinado de o pai novamente buscar as irmãs gêmeas, a Mariana estava no lugar combinado esperando, que era na frente da faculdade, mas a Mirella não apareceu. A Mariana esperou, a procurou lá dentro, assim como o pai, e posteriormente descobriu-se que algo estranho tinha acontecido. Isso porque Mirella, aquela manhã, não compareceu na monitoria que deveria dar aos alunos, para quem deveria. Como eu falei no começo, a Mirella sempre foi muito dedicada no que fazia. Amigas contam que ela estava gostando muito de fazer aquele trabalho. Ela não atrasava e foi muito estranho quando ela simplesmente não compareceu. Ela não avisou que não iria e nem mesmo a sua família sabia onde ela estava. Porém, em um vídeo, a irmã dela diz que a Mirella não estava bem emocionalmente naquela data em que tudo aconteceu. Mas ela não detalha em que sentido exatamente. Nem se tinha acontecido alguma coisa em casa, nenhum detalhe. Como aparentemente tudo tinha acontecido dentro da universidade, foi decidido então checar as câmeras de segurança. Para saber se ela entrou em algum lugar, e não sei, talvez passou mal e desmaiou. Se alguém em algum lugar vazio fez algo com ela. Ou se ela estivesse presa em alguma sala, precisando de ajuda. Alguma coisa nesse sentido poderia acontecer. Mas verificando as imagens, segundo matérias do caso, em nenhum momento Mirella é vista no campus. Como se ela simplesmente, aquele dia, não tivesse entrado no horário em que deveria. A faculdade então acionou a polícia, a família registrou o desaparecimento. E imediatamente, tanto a polícia quanto a família começaram a procurar a menina. Tanto ainda na faculdade, quanto no entorno dela, nos bairros vizinhos, em qualquer ponto da cidade. Afinal, se ela não tinha entrado no horário que era às oito da manhã, até meio-dia havia bastante tempo para ela estar em localidades mais afastadas. Apesar da busca incansável aquele dia, nada novo surgiu. Enquanto fazia as buscas, a irmã dela gravava vídeos que eram postados nas redes sociais, alertando as pessoas sobre o desaparecimento. Lembrando que ela era a irmã gêmea, para as pessoas não confundirem. E um detalhe importante que ela fala em um dos vídeos, além de dizer que a Mirella não estava bem emocionalmente, ela diz que pode ser que a Mirella não sabia mais quem ela é, como alguém que talvez tenha um lapso de memória ou algum outro problema no qual ela perca a noção da sua vida, da sua realidade, de onde mora, de onde deveria estar e até mesmo qual era o seu nome. Buscas foram feitas por toda a cidade. Logo, a família também espalhou cartazes com imagens da menina, além de continuarem a postar em redes sociais pedidos de informações e explicando bem quem era a Mirella, exatamente pelo fato de ela ter a irmã gêmea, o que poderia causar certa confusão por quem visse a Mariana na rua, procurando a Mirella e acabasse passando informações desencontradas. E, aliás, muitas informações sobre garotas que foram vistas nas ruas chegaram até a família, mas, infelizmente, eles iam checar quem eram essas pessoas e, ou não era a Mirella, inclusive, quando isso acontecia, eles mostravam a pessoa nas redes sociais para tentar ajudar essa pessoa a achar sua família, ou também as pessoas, muitas vezes, continuavam confundindo a Mariana com a Mirella. Tanto que, nos vídeos divulgados, a Mariana faz questão de sempre falar da roupa que ela está usando para não ser confundida e isso não acabar atrapalhando as buscas. Quem investigava o caso era a Delegacia de Homicídios e Desaparecidos. O delegado responsável ainda disse, abre aspas, Assim como outras ocorrências, nós pedimos a quebra do sigilo telefônico, tentamos analisar a vida da pessoa, quais são as interações dela. Uma pessoa muito desregrada é um complicador, mas, quando tem uma vida muito retraída, também. Então, esses complicadores precisam ser trabalhados para ver quais são as possibilidades. Fecha aspas. Enquanto isso, em matérias nos jornais locais, a Mariana continuava aparecendo e pedindo que qualquer pessoa que tivesse algum tipo de informação ou que pode até ser que não viu a Mirella, mas ouviu ou percebeu algo estranho no bairro ou algum lugar que tenha passado recentemente que contasse isso à polícia. De repente, é uma pessoa que ouviu um grito ou alguma movimentação estranha, qualquer coisa que desperte a atenção. Uma informação importante foi dada para a polícia, que, inclusive, é algo que ainda hoje causa certa polêmica. Uma testemunha fez contato com a delegacia responsável pelo caso e disse que, em determinado momento, aquele dia em que a Mirella desapareceu, teria visto uma pessoa se jogando nas águas de um canal fluvial que existe na cidade, o Canal São Gonçalo. Esse canal é uma via fluvial que faz a ligação entre a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos e que tem uma extensão de 76 quilômetros. Ele contorna um dos lados da cidade de Pelotas. Como a testemunha disse que essa pessoa se jogou no canal no mesmo dia em que a Mirella sumiu, eles decidiram checar. Até porque, se ela tinha problemas de depressão e poderia estar com algum outro problema psicológico, ao ponto de se esquecer quem era, se sentir perdida, poderia também cair ou se jogar no canal, era uma possibilidade plausível. E, de acordo com o relato, a vítima do afogamento tinha cabelo comprido e maxilar saliente. A foto da Mirella teria sido mostrada para essa pessoa que confirmou que era semelhante. Buscas foram feitas no local enquanto outros locais ainda eram verificados e depois de algum tempo de procura, nada foi achado no canal. A testemunha disse que viu a pessoa pular ou cair e que depois disso a pessoa não emergiu. Não havia sinal de que direção essa pessoa teria ido. Se ela saiu ou não do canal, se ela pediu socorro ou não, de qualquer forma, nenhum corpo foi localizado. Então, tecnicamente, não se tem como afirmar que alguém se afogou. Ao mesmo tempo em que, naqueles dias, naquela região, não se tem notícias de alguém que poderia ter sumido ou ser a pessoa que teria pulado no canal que não fosse a Mirella. Como é uma informação que faz sentido com a história, mas não teve de fato uma vítima desse afogamento, e nem sequer quem contou essa história poderia confirmar com certeza que era a Mirella, familiares acreditam que ela ainda esteja viva. Mas, ao mesmo tempo que buscas tenham continuado e a família continuando a postar vídeos e espalhar cartazes, a Mariana deixou, inclusive, a faculdade por um tempo por não ter cabeça mais para estudar, quando ela ia, ela se sentia mal, a família toda, obviamente, foi afetada e ainda é afetada, mas continuam acreditando que talvez a Mirella realmente tenha tido algum problema que a deixou fora de si e que a fez se perder e não saber quem era, mas que em algum momento ela será encontrada. Existe uma página no Facebook dedicada à Mirella que inclusive ainda possui posts de 2020 com imagens dizendo que eles não acreditam em achismos ou teorias sem provas concretas, dando a entender que talvez não acreditam ainda na história de ser a pessoa que caiu ou pulou no canal e se afogou. No entanto, em 2019, no mês de março, o Ministério Público arquivou o caso de Mirella segundo o promotor responsável porque todas as pistas foram exauridas sem a localização da desaparecida, mesmo depois de quebra de sigilo cadastral, escutas e depoimentos colhidos. O promotor de justiça reafirmou que as investigações podem ser reabertas se novos fatos ou pistas surgirem. Apesar disso, existem algumas matérias sobre o caso que citam que a polícia acredita que ela seja a pessoa que tenha se afogado. No entanto, mais uma vez lembrando, oficialmente, ela permanece com o inquérito arquivado e sem solução descrita como morte por afogamento, uma vez que nunca se achou um corpo referente a esse relato. Se você souber de alguma informação que possa ajudar nesse caso, basta entrar em contato com a polícia e dizer o que viu ou o que sabe ou o que ouviu. Comente se você se lembra desse caso, caso seja da região, se ficou sabendo na época. Inclusive, existe um vídeo onde a Mariana diz que pouca gente na época ficou sabendo do desaparecimento apesar do empenho deles ou se tinha ouvido falar não sabia muito como era o rosto da desaparecida. Comente aqui embaixo também a sua teoria do que pode ter acontecido. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.